Ué, nós moçadas, estamos de volta para mais um vídeo Vamos fazer uma hoje do TGAROTOS É, vai mexendo, panelão Vou dar play aqui, vou tocar em cima e vamos que vamos Pégana com o levo, não sei o que vai, não sei o que vai, não sei o que vai Pégana com o levo, não sei o que vai, não sei o que vai, não sei o que vai, não sei o que vai Pégana com o levo, não sei o que vai, 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 não sei o que Música 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 Música